Você está assistindo Live FJU Você vê como que a diferença é feita quando você tem impacto, você tem uma aliança com Deus e é o prazer de Deus cuidar da gente Quando Deus orienta Moisés a falar com o povo e explicar o que iria acontecer Então o povo vivia numa escravidão lá no Egito Eram escravos, comiam mal, viviam mal Deus os tirou da escravidão, tirou do Egito e estava levando-os à terra prometida É claro que entre a escravidão e a terra prometida havia um período de tempo onde eles precisariam ser provados Eles precisariam passar naquela prova para terem o direito de entrar na terra prometida Eles não saíram do Egito já direto para a terra prometida Deus os levou pelo deserto A princípio eles chegaram lá, espiaram a terra, ficaram com medo de entrar na terra Quer dizer, não creram em Deus, tiveram que voltar para o deserto novamente Mas o que aconteceu no deserto? Lá eles começaram a murmurar Porque eles começaram a pensar Como é que a gente vai comer aqui no deserto? Quer dizer, uma coisa normal Porque no deserto você não tem comida, você não tem bebida, é difícil mesmo Mas eles começaram a duvidar daquele que havia aberto o mar para que eles passassem Aquele que enviou um homem sem arma e os livrou das garras de faraó Quer dizer, algo impossível, eles viram o poder de Deus Mas mesmo assim, começaram a murmurar, começaram a duvidar do que Deus poderia fazer Aí a Bíblia diz assim, olha só Êxodo 16, do versículo 11 E o Senhor falou a Moisés dizendo Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel Fala-lhes dizendo Entre as duas tardes comereis a carne E pela manhã vos fartareis de pão E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus E aconteceu que a tarde subiram codornizes e cobriram o arraial E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial E quando o arvalho se levantou Eis que sobre a face do deserto Estava uma coisa miúda, redonda Miúda como a geada sobre a terra E vendo os filhos de Israel disseram-nos aos outros Que é isto? Porque não sabiam o que era Quer dizer, uma coisa que eles nunca tinham visto na vida Disse-lhes, pois Moisés Este é o pão que o Senhor vos deu para comer Muito legal Olha só, quer dizer Deus, preocupado com eles Proveu para eles Primeiro aves, as codornizes Porque eles precisavam de carne Deus fez as codornizes voarem sobre eles Eles conseguiram pegar aquelas aves Que não era normal Porque é de onde que viriam as codornizes no meio do deserto Não é verdade? Era um milagre E ele fez o maná cair do céu Como um orvalho E eles nem sabiam o que era Eles não sabiam o que estava vindo Então Moisés disse para eles Isso aí é a provisão de Deus Aí diz mais Esta é a palavra que o Senhor tem mandado Colhei dele Quer dizer, do maná Cada um conforme ao que pode comer Um homer por cabeça Segundo o número das vossas almas Cada um tomará Para os que se acharem na sua tenda E os filhos de Israel fizeram assim E colheram uns mais e outros menos Porém medindo-o com o homer Não sobejava o que colhera muito Nem faltava o que colhera pouco Cada um colheu tanto quanto podia comer E disse-lhe Moisés Ninguém deixe dele para amanhã Eles porém não deram ouvidos a Moisés Antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte E criou bichos E cheirava mal Por isso indignou-se Moisés contra eles Eles, pois, o colhiam cada manhã Cada um conforme ao que podia comer Porque aquecendo o sol Derretia-se Então são várias lições aqui que a gente tem Várias lições Veja que alguns pegavam mais Outros pegavam menos De acordo com aquilo que eles podiam comer Que Deus provê para todos Não vai faltar nada para ninguém Mas qual era a ordem de Deus? A direção era o seguinte Você só vai pegar aquilo que você pode comer hoje Então se você pode comer um prato Você pega um prato Se você vai conseguir comer dois pratos Pega dois pratos Não tem problema O que você não pode É pegar do maná E guardá-lo para o dia seguinte Por que, bispo? Jesus explicou isso para a gente Na oração modelo de Jesus Ele disse Do Pai Nosso Ele disse o que? Pai Nosso que estás no céu Seja feita a tua vontade Não é verdade? Ele fala para que a gente Receba o pão nosso De cada dia Quer dizer A gente não pede o pão da semana A gente não pede o pão do mês Nós pedimos o pão de cada dia Crendo 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 Que no dia seguinte Vai vir mais pão E isso é o que acontece Quando a pessoa Tem um pacto Uma aliança com Deus Uma das razões Uma das razões Que levam as pessoas A roubarem a Deus no dízimo Não é a falta da informação O problema é que elas acham Que vai faltar Se elas devolverem o dízimo A pessoa pensa assim Poxa Eu tenho aqui cem reais Se eu tirar dez Eu vou ficar com noventa Vai me faltar Então ela dá uma desculpa Para ela mesmo Ela fala Olha Deus entende E tal Depois eu dou Mas na verdade O que ela está dizendo É o seguinte Se eu não usar isso agora Vai me faltar Amanhã E falta E vai faltar Aquilo que você toca Que é de Deus Que não era para você Guardar Aquilo ali Vira bicho Tem bicho Aquilo ali apodrece Isso é claro Isso é nítido É um fato Quando a pessoa toca Naquilo que é santo Ela acaba gastando Mais do que o dízimo Com coisas que ela não deveria É acidente Quebra uma coisa na casa Perde o dinheiro É remédio São vários gastos Que é como se aquilo ali Estivesse apodrecendo Porque ela não confiou Em Deus Isso é muito forte Então aqui Deus estava orientando-os A serem dizimistas A confiarem nele A crerem Que ele iria prover E depois ele ainda fala mais Depois ele diz o que? Ele fala Que Moisés É Olha só Olha só que legal Diz assim E disse Moisés Versículo 32 Esta é a palavra Que o Senhor tem mandado Isso para Moisés Encherás um homer dele Encherás um homer dele E guarda-loás para as vossas gerações Para que vejam o pão Que vos tenho dado a comer neste deserto Quando eu vos tirei da terra do Egito Diz também Moisés a Arão Toma um vaso E põe nele um homer É uma medida Cheio de maná E coloca-o diante do Senhor Para guardá-lo Para as vossas gerações Olha só Lembra O homer Desculpa O maná Quando ele ficava Pro dia seguinte Ele apodrecia Dava bicho Mas aqui Deus manda Através de Moisés Que fala pra Arão Pegar um pouco desse maná E guardá-lo Para as futuras gerações Aliás O maná Era uma das coisas Que ficava dentro Da Arca da Aliança Junto com as tábuas Dos mandamentos também Era uma das coisas Que ficava dentro Da Arca da Aliança Para que as gerações futuras Vissem ou lembrassem Que Deus honrou O seu povo Mesmo no meio das dificuldades Mesmo em situações dificílimas Como o deserto Mas ele provia Todos os dias Não faltava em nenhum dia Não faltava Então aquele Aquele homer E eu vou explicar o que que é o homer Aquele homer ali Ele era Algo para ser guardado Para que as pessoas depois Soubessem Aí diz assim E comeram os filhos de Israel Maná Quarenta anos E o maná Não era Uma comida Não era uma cápsula Que os astronautas Levam Para o espaço Não Não era uma comida Sem gosto Não Não era um comprimido Não era um suplemento De vitamina Não A Bíblia fala Que tinha gosto De bolo de mel O gosto do maná Era como bolo de mel De azeite fresco Então não era uma comida ruim Era algo gostoso Já comeu Pão de mel Já comeu pão de mel É difícil alguém não gostar De pão de mel Mas você já imaginou Comer pão de mel Todo dia Vindo do céu Quer dizer Deus provendo Ah Bíblia queria picanha Mas estava no deserto também É ou não é verdade Caminho da terra prometida Aí lá na terra prometida Era a terra que manava leite e mel Então Deus provia Quarenta anos Deus provia Não deixou faltar nenhum dia Não tenha medo não Se você obedecer a Deus Se você honrar a Deus Ele vai prover para você Todos os dias Não vai te faltar Pode até não haver sobra Você pode não ser milionário Bilionário Mas não vai te faltar nada não Você pode ter certeza disso Porque ele honra Aqueles que o servem Aí olha só E comeram os filhos Já é o maná Quarenta anos Até que entraram Em terra habitada Quer dizer Entraram na terra habitada Aí parou o maná Aquele tipo de comida parou Porque ali na terra Tinham outras comidas Frutas Verduras Tinham outras comidas Comeram o maná Até que chegaram Aos termos da terra de Canaã Aí tem um versículo aqui O versículo 36 Que está aparentemente solto Aparentemente não diz nada Mas olha só que legal Diz assim E um homer É a décima parte Do efa Efa era uma medida E o homer Lembra que Deus falou Para Moisés Que falou para Arão Pega um homer Um homer Quer dizer Um potinho cheio E separa Para gerações futuras Para que as pessoas saibam Para que os filhos Dos filhos saibam Para que todos vejam Que Deus honra O seu povo E esse homem Era justamente A décima parte Daquela medida O que significa isso? É muito interessante Porque Quando você recebe Alguma coisa Por exemplo Você recebeu o seu salário Seu salário é mil reais Dois mil reais Três mil reais Qual é a décima parte Do seu salário? Eu recebi dois mil reais Então a minha décima parte São duzentos reais Não é verdade? Aquilo A gente devolve Para Deus Os mil e oitocentos São nossos É seu? Então os noventa por cento São seus O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer Com os noventa por cento? Você vai Pagar conta Você vai pagar aluguel Você vai comprar comida Vai comprar um tênis Vai comprar uma roupa Vai no cinema Vai no restaurante É algo com você Mas tudo que você for fazer Que é para você Vai passar Vai ficar A roupa nova Amanhã vai estar velha A comida que entra pela boca Depois ela vai sair No dia seguinte Ou no mesmo dia Não é verdade? A casa vai ficar para trás Tudo 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 Que você gasta Consigo Vai ficar para trás Você botou Consertou os seus dentes Botou um cabelo falso Maquiagem Isso aí tudo vai ficar para trás O corpo vai ser destruído Tudo que a gente vê aqui Vai ficar para trás Tudo que você faz Com esses noventa por cento Mas os dez por cento Do dízimo Eles não são Para agora O investimento deles É para gerações futuras E as gerações dos salvos Porque os dez por cento Serão investidos Na obra De Deus Que tem Consequências Eternas Então por exemplo Foi o dízimo De alguém Que me fez chegar Na igreja universal O dízimo De alguém Pagou para que Aquela luz Estivesse Acesa Quando eu fui Na reunião A cadeira Estivesse lá O aluguel Estivesse sendo pago Para que ali Eu encontrasse A salvação Que vai ser Eterna Eterna Muito forte Quer dizer Noventa por cento Todas as outras medidas Vocês podem comer Pode gastar Os dez por cento Não Essa décima parte Guarda Guarda ela Para a posteridade Quer dizer Isso aí é para as gerações Futuras verem Verem Que é o que a gente faz Então noventa por cento Do que é meu Eu posso usar para mim Faço o que eu quiser Como Uso roupa Com roupa Eu posso fazer o que eu quiser Mas os dez por cento Os primeiros frutos O homem Do EFA Que eu recebo Da medida Que eu recebo Esse homem É para ser investido Para a posteridade É para ser investido Para o futuro O futuro Daquela alma Que pode ser Ou a salvação Eterna Ou a condenação Eterna Então não é à toa Que esse versículo Está aqui Não é à toa Tu nada Diz E um homem É a décima parte Do EFA É muito forte Então Se você Tem sido Desmista Você pode Cobrar A Deus A Deus Que não vai Te faltar Ah bispo Então todo mundo Que é desmista Vai ser rico Vai ser milionário Não Nem todo mundo Sabe por quê? Porque o dinheiro Não vai cair do céu Como o maná caía Cai a provisão Deus dá oportunidades Deus provê Mas nem todo mundo Tem Fé Para ir lá E conquistar Nem todo mundo Tem fé Nem todo mundo Tem disposição Para ir lá E abrir um negócio E ser patrão Porque ser patrão Também dá dor de cabeça Não é verdade? Ser empregado Limita o seu salário O patrão Não tem limite Mas o patrão Tem mais dor de cabeça Do que o empregado O empregado bate o cartão dele Às nove horas da manhã Às cinco horas da tarde Ele está saindo fora E o que acontecer? O que acontecer? Deixa eu virar Para essa câmera aqui O que acontecer É Antes daquele horário Depois daquele horário Não vai fazer diferença Para o empregado Se o empregado trabalha Numa companhia muito grande Multinacional Há o risco dela quebrar Mas se ela não quebrar Então o que aconteceu ali Antes das nove Depois das cinco Não é problema dele O problema dele É quando ele está ali trabalhando Ele tem que ir lá Bater o cartão Só que o patrão Não O patrão não é dono Do negócio dele De nove às cinco O patrão é dono O tempo todo Houve um assalto lá O patrão tem que resolver Pegou fogo O patrão tem que resolver Aconteceu alguma coisa É o dono É o dono Então nem todo mundo tem Disposição para ir Nem todo mundo Tem muita gente Que não tem disposição Para ser cabeça Deus falou Meu povo vai ser cabeça Não calda Mas tem gente Que não tem disposição Tem gente que vem E ora E pede o que? Eu quero emprego Eu quero trabalhar Tem gente que fala Eu quero trabalhar Com o governo Não é verdade? Eu quero um emprego público Trabalho Servidor público Porque ninguém pode Me mandar embora E tal Tudo bem É a fé da pessoa Mas ela também está limitada Ela está limitada Porque ela vai ganhar A mesma coisa Que todo mundo ganha Então nem todos Dizimistas Vão ser milionários Mas todos os dizimistas Vão ser honrados Por Deus E ele vai prover Para você De acordo com a sua fé E a sua fidelidade Ele vai prover Para você Não tenha dúvida Agora Quando a pessoa decide Não honrar a Deus Então ela está só Aí Ela tem que lutar Por ela mesma Que foi o que aconteceu Com Adão e Eva Enquanto Adão e Eva Não tocavam Naquela árvore Naquele fruto Deus provia tudo Para eles Tudo Não faltava nada Naquele jardim Nada E aquela árvore Era o dízimo Representava a fidelidade A Deus O respeito A obediência O dia que eles Tocaram Naquela árvore Acabou Deus os tirou Do jardim Aí eles estavam Por eles mesmos Aí eles tinham Que ralar A Bíblia fala Que ele teve Que suar A terra Começou a dar espinhos Ele tinha que Lavrar a terra Ele tinha que suar A Deus Amaldiçoou? Amaldiçoou? Não Não foi Deus Que amaldiçoou ele O que Deus fez Foi tirar Aquilo que Deus Provê Para os que são Viéis E ele sabia disso Ele sabia Que ele não podia Tocar Naquilo ali Então não é Deus Que amaldiçoa Alguém Ah você não me deu Dízimo Então eu vou Eu vou Fazer você bater Não tem nada a ver Quem faz isso É o diabo Não é Deus Que faz isso Mas o diabo O devorador Ele tem a Autoridade Para tocar Naquilo Que não é Protegido Por Deus E aí ele toca Você pode ter certeza É o devorador Como é que Deus Vai repreender Porque Quem repreende O devorador Não é o pastor Quem repreende O devorador É Deus Deus não falou isso Trazei todos os dízimos E ofertas A casa do tesouro Provai ministro Se eu não vos abrirei As janelas do céu Derramarei bênção Sem medida Blá 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 E diz lá E repreenderei O devorador Quem repreende É ele Ele Como que ele vai Repreender O diabo Na vida De alguém Que obedece Ao diabo E não A Deus Ele não pode fazer isso Porque o diabo Vai falar Aqui ó O senhor está me repreendendo Mas ele que está me obedecendo Ele que faz o que eu quero Então não é Deus Que amaldiçoa ninguém Pelo contrário Quem se amaldiçoa É a pessoa Na desobediência Isso vale para qualquer coisa Não é apenas o dízimo Mas para o pecado Também Então Se você é um jovem Inteligente Se você é um jovem Que quer andar Nos caminhos de Deus Nos preceitos de Deus Se você É Tem essa visão Então comece A honrar A ele Se você tem O honrado Não fica murmurando Não Porque tem gente Que fica assim Ah eu dei o dízimo E agora Cadê Não fica murmurando Não Como o povo Ficou murmurando Ali no deserto Porque Ainda que você esteja Passando por uma situação difícil Você pode Clamar a Deus Você pode Demandar Você pode Falar meu Deus Está aqui a tua promessa Isso é uma coisa Cobrar dele O que ele prometeu É uma coisa Ficar murmurando É Totalmente diferente Que foi o que o povo Ficou fazendo E aquele perigo No deserto Era para ser pouquinho Era para ser pouco E já entrar Na terra prometida É igual a pessoa Por exemplo Começa a dar o dízimo Hoje Nunca deu o dízimo Roubou a Deus Por anos Começa a dar o dízimo Hoje E já quer amanhã Ser rica Calma aí Você vai ter que passar Pelo deserto Você vai A terra prometida Não está longe Mas você vai ter que Começar a honrar a Deus É a mesma coisa Que você plantar Uma semente Você plantou ela ali Botou a terra Molhou um pouquinho Você vai ficar olhando para ela Fala assim Cresce Cresce logo Se não crescer agora Eu vou te arrancar Não Tem uma época Para o crescimento Tudo tem o seu tempo Você vai continuar regando E ela vai crescer E ela vai chegar O momento Que ela vai crescer E vai dar tanto fruto Que você vai poder Armazenar aquele fruto Até a próxima época Vai dar fruto E não vai te faltar mais nada Você pode ter certeza disso Então cuidado Para você não ficar murmurando Murmurando E muita gente que murmura Nem faz o que é certo E fica reclamando Com Deus Não é verdade?